Para começar essa videoaula sobre construção de polígonos, vamos explorar o ícone da barra de ferramentas que é destinado a construir polígonos com várias características. A ferramenta é este ícone que aqui está. Como podemos observar, este ícone reúne ferramentas para construção de polígonos com diferentes características. Então eu vou clicar na primeira opção, polígono, e vou construir um polígono ABCDE. Após selecionar a ferramenta polígono, basta clicar em pontos na janela de visualização. Vou clicar em cinco pontos. A, B, C, D, E. Por último, para concluir a construção, eu clico no ponto inicial, ou seja, no ponto A. O GeoGebra exibe o resultado desta construção, um pentágono ABCDE, em que ele criou os vértices, os lados e um polígono. Notem, o polígono é constituído de outros objetos, como aparece aqui na janela de áudio. Agora vamos construir um polígono regular. Então eu vou clicar novamente na ferramenta polígono e clico em polígono regular. Ao clicar na ferramenta, basta eu clicar em dois pontos. Então eu clico em um ponto, em seguida em outro. O GeoGebra exibe esta caixa, onde ele me pergunta pela quantidade de vértices que deve ter este polígono. Eu vou digitar aqui, então, cinco vértices. Clico OK. O GeoGebra exibe aqui um pentágono regular, F, G, H e J. Teclo ESC para selecionar o ponteiro e vou posicionar os nomes dos vértices fora do polígono. Na primeira construção também farei isso. Agora volto à ferramenta polígono e clico em polígono rígido. Vou construir um polígono rígido KLMNO. Então eu vou clicar em um ponto, em outro ponto, em outro, em outro e por fim clico em K. Aí está construído um outro pentágono. Por último, clico na ferramenta polígono semideformável e vou clicar aqui em alguns vértices para criar um novo pentágono. Teclo ESC, reposiciono os nomes dos vértices e concluir aqui a construção de quatro polígonos. Como você pode observar, há algumas pequenas diferenças visuais entre esses polígonos. O terceiro polígono construído apresenta apenas dois vértices visíveis. Os demais apresentam todos os vértices, inclusive o nome dos lados ou dos segmentos. Com a ferramenta ponteiro selecionada, eu vou manipular ou eu vou mover alguns elementos do polígono. Então, no primeiro polígono, eu vou mover o ponto A. Como você pode ver, eu estou deformando o polígono. Então, ao mover qualquer vértice desse polígono, eu estou modificando este polígono. E se eu mover um lado, olha o que acontece. Eu estou deformando o polígono. E isso acontece a cada segmento, a cada lado que eu clicar. Por último, eu vou clicar aqui sobre o polígono. Então, eu consigo arrastar o polígono todo para um local diferente. Então, a gente pode observar que ao construir um polígono com a ferramenta polígono, eu consigo manipular todos os vértices, todos os lados e o polígono por completo. Agora, eu vou para o polígono regular. Eu vou clicar no primeiro ponto que eu construí, que é o ponto F, segurar e vou arrastar. O que acontece? O ponto G está fixado. Vou clicar em G e arrastar. Acontece algo diferente. Então, ao clicar em F, o ponto G funciona como uma âncora. Eu apenas modifico o tamanho do polígono e consigo girar os vértices em torno de G. Ao clicar em G e movimentar, acontece a mesma coisa. Eu consigo modificar o tamanho do polígono e girar todo ele em torno de F. Agora, eu vou clicar no ponto H. Cliquei, tentei arrastar, não acontece nada. Por quê? Porque os pontos H, I e J, neste caso desse pentágono, eles estão presos às definições de um polígono regular de cinco lados, que depende do segmento F e G, ou seja, dos pontos F e G. Então, para que ele continue sendo regular, eu não posso trocar esses pontos de lugar sem que eu consiga afetar todos os demais pontos. Como esses pontos dependem do ponto F e do ponto G, eu não consigo modificá-los. Ou seja, então, os únicos pontos que podem ser modificados de lugar e afetar todo o polígono são os pontos F e G. São os dois primeiros pontos que eu cliquei ao construir o polígono. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em um lado. Também não consigo movimentar. Só neste lado que eu consigo movimentar o polígono. Neste, eu não consigo. Neste, eu não consigo. E nem neste. Só o segmento que está preso nos pontos F e G. Clicando no polígono também, eu consigo movimentá-lo como um todo. A mesma coisa que aconteceu com o primeiro polígono. Agora, para o polígono deformável. Então, clicando no ponto K, que é o primeiro ponto criado, todo o polígono é movimentado. Clicando no ponto L, o polígono apenas gira em torno do ponto K. Então, o ponto K, que é o primeiro ponto criado, movimenta o polígono. O ponto L gira o polígono em torno de K. E se eu clicar e segurar nos lados? Não consigo fazer nada, porque a ideia é que eu não possa fazer nada mesmo. Por quê? Porque isso é um polígono rígido. E se eu clicar no H? Também não. Então, eu só consigo modificar o polígono clicando nos pontos K ou L, neste caso aqui. Por último, o polígono semideformável, eu vou clicar no ponto P, que é o primeiro ponto criado. Eu consigo transladar ou modificar de lugar o meu polígono. Clicando no Q, eu consigo deformar o polígono. No R, também consigo deformar o polígono. E assim nos demais. Clicando nos segmentos, não consigo fazer nada. E se eu clicar no polígono? Consigo modificar a sua posição. Assim, essas são as diferenças de características dos polígonos criados com essas diferentes ferramentas. Na sessão anterior, criamos polígonos utilizando a ferramenta polígono e o mouse. Nessa sessão, vamos criar polígonos utilizando comandos digitados na caixa de entrada. Como você pode ver aqui neste quadro azul, há três sintaxes que destacamos que podemos criar polígonos. Podemos criar polígonos a partir de uma lista de pontos. Podemos criar polígonos a partir de um conjunto de pontos que não necessariamente pertence a uma lista. Ou podemos criar um polígono a partir de dois pontos e um número diverso. Nesse caso, vamos criar um polígono regular. Então, vamos criar uma lista de pontos para criar um polígono pela primeira sintaxe. Então, primeiramente, na caixa de entrada, eu vou digitar uma lista com alguns pontos. Então, como você pode ver, eu tenho uma lista aí composta por cinco pontos que eu escolhi os valores das suas coordenadas. Teclo Enter. O GeoGebra exibe a lista que eu digitei na caixa de entrada aqui na janela de áudio. Vou abrir aqui a janela para que possamos ver todos os pontos. Então, aqui estão os pontos que compõem a minha lista que eu chamei por L. Ok. A partir desta lista, eu vou usar a primeira sintaxe. Ou seja, criar um polígono a partir de uma lista de pontos. Então, na entrada eu digito polígono e já aparece a sintaxe possíveis. Eu vou escolher a primeira sintaxe. Então, tem lá polígono e a lista de pontos. Teclo o nome da minha lista, que é L. E teclo Enter. O GeoGebra criou o polígono a partir da lista de pontos. Como você pode observar, nesse polígono não estão sendo exibidos nem os vértices e nem o nome dos lados. E também como você pode observar na janela de áudio, esses objetos não aparecem aqui. Por quê? Porque o GeoGebra, neste caso, não constrói esses objetos. Da mesma forma que ele faz quando construímos com o mouse. Agora vamos utilizar a segunda sintaxe. Ou seja, criar um polígono a partir de um conjunto de pontos. Então, na entrada, eu vou digitar um comando com três pontos. Então, aqui está, polígono a partir dos pontos menos 12, menos 5, menos 6, menos 2 e menos 3, 6. Teclo Enter. O que acontece? O GeoGebra construiu um polígono e aparecem ali os números dos lados A, B, C. Então, neste caso, o GeoGebra construiu o polígono, nomeou os lados ou segmentos que correspondem a esses lados e construiu o polígono. Notem, neste caso também, não são exibidos os vértices e tampouco são construídos. Se eu clicar com o botão direito sobre o polígono e acessar propriedades, será exibida essa janela. E na caixa definição, você pode perceber que o polígono é definido como um polígono a partir de três pontos. Ali estão as coordenadas dos vértices. Mas ele não cria pontos com essas respectivas coordenadas. Ele apenas define o polígono que está ancorado nessas coordenadas. Por último, vamos digitar um comando para construir um polígono regular. Ou seja, um polígono a partir de dois pontos e um número de vértices. Na caixa de entrada, vou digitar este comando. Polígono, o ponto 8 menos 7, o outro ponto 11 menos 5 e que possua quatro lados. Teclo Enter. Então, cria-se um polígono regular com quatro lados. Neste caso, também a gente pode ver que o GeoGebra apenas criou o polígono. Não criou segmentos e nem pontos para representar lados e vértices. Nesta última sessão, vamos calcular a área e o perímetro do polígono ABCD que aqui está. Então, para isso, vamos clicar na ferramenta área. Então, aqui neste ícone, clicamos em área. E em seguida, clicamos no polígono. Você pode notar que a área deste polígono é igual a 30. Lá na janela de álgebra, podemos observar que o polígono está igualado a 30. Então, o que acontece? O GeoGebra pega o valor daquela área e exibe aqui com uma legenda. A área de ABCD é igual a 30. Agora, vamos calcular o perímetro deste polígono. Clico nesta ferramenta e clico na ferramenta Distância, Comprimento ou Perímetro. Com a ferramenta selecionada, clico no polígono. O GeoGebra exibe o perímetro do polígono e exibe um número chamado Perímetro Pol 1 igual a 24.47. Teclo Esc para selecionar a ferramenta Mover. Agora, eu posso reposicionar estas legendas. Mas, como a gente pode ver, estas legendas são limitadas a uma certa área. Eu não consigo colocá-la em uma área que seja externa ao polígono. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de exibir estes valores do lado do polígono. Então, para isso, eu vou deletar estes textos e vou reconstruí-los. Então, eu clico aqui na área e deleto. Clico no perímetro e deleto. Como você pode observar, a área e o perímetro continuam aparecendo na janela de álgebra. Então, o perímetro é representado por perímetro Pol 1 igual a 24.47 e a área está indicada por Pol 1 igual a 30. Agora, vamos construir uma caixa de texto e fazer com que esta caixa de texto exiba a área e uma outra caixa de texto exiba o perímetro. Então, eu clico na ferramenta Texto e clico aqui nesta região. Exibe esta janela e aqui eu vou digitar Área É igual Agora, seleciono o objeto que contém o valor da área E eu vou selecionar aqui o objeto Pol 1 E dou OK Então, aparece na janela de visualização a área igual a 30. Da mesma forma, eu vou clicar na caixa de texto E vou clicar aqui logo abaixo do valor da área E vou escrever Perímetro É igual E vou encontrar o objeto perímetro E aqui está Clico OK Veja que modificando medidas do polígono Esses valores são recalculados Portanto, nessa aula, trabalhamos com a construção de polígonos Utilizando mouse, comandos E abordamos como fazer cálculo de área e de perímetro de polígonos Música 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 Legenda Adriana Zanotto